Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, a proposta agora é a seguinte. Nós iremos revisitar os assuntos importantes que irão ser cobrados de vocês em nossa avaliação trimestral. Tudo bem? Então, eu já começo com o quadrado da soma de dois termos, de três termos. Tudo bem? Módulo 62. Tá legal? Então, quem quiser se aprofundar, módulo 62. Então, vamos lá, pessoal. Desenvolva os seguintes quadrados de três termos. Então, vamos lá. Vou começar fazendo A mais B mais C ao quadrado. Então, olha lá, pessoal. A mais B mais C. Como ele está ao quadrado, eu tenho que multiplicar por A mais B mais C. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos usar a propriedade famosa, a propriedade distributiva. Então, eu vou pegar o primeiro. Vou multiplicar por primeiro. Depois, com o segundo. Depois, com o terceiro. Então, olha só como é que vai ficar. A ao quadrado mais A, B mais A, C. Bom, eu vou repetir esse processo com a letrinha B agora. Então, vai ficar B, A ou A, B. Depois, B ao quadrado. Depois, B, C. Bom, agora eu vou repetir esse processo com a letrinha C. Então, vai ficar C, A. Eu posso escrever também A, C. depois, C, B. E aí, eu posso escrever B, C. E, por último, C ao quadrado. Bom, agora o que a gente faz? Depois que a gente desenvolveu, nós iremos organizar, agrupando, os termos semelhantes. Então, vai ficar o seguinte. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E agora a gente agrupa. Olha lá. Você tem aqui AC. E você tem aqui AC. Então, você tem 2AC. Então, está lá. 2AC. Você tem aqui o AB. E você tem aqui o AB. Bom. O AB. Ah, está aqui. Achei. Está lá. Então, agora você tem AB com AB. Então, você tem 2AB. Bom, e para fechar, você tem aqui o BC. E o outro BC. Então, você tem 2BC. Foi. Acabou o seu trinômio. Não, trinômio não. O seu desenvolvimento do quadrado da soma de 3 termos está finalizado. Está legal? Bom, vamos ao segundo. Olha só. Eu poderia fazer o mesmo procedimento. Mas, como a gente já conhece o resultado, a gente pode usar esse resultado em uma questão genérica. Olha lá. O primeiro termo, ele é elevado ao quadrado. Então, vai ficar X ao quadrado. O segundo termo, ele também é elevado ao quadrado. Então, vai ficar 2Y ao quadrado. O terceiro termo, que é o C, ele também é elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Bom, e agora? Mais 2 vezes AC. Então, esse aqui está na condição do A e esse aqui está na condição do C. Então, 2 vezes A, vezes C. Ou seja, 2 vezes X, vezes 1. Que vai dar 2X. Mais 2AB. Então, esse aqui está na condição do A e esse bloco aqui está na condição do B. Certo? Então, esse aqui seria o A, esse seria o B e esse seria o C. Então, se você tem 2AB, seria 2 que multiplica X que multiplica 2Y. Então, vai ficar 4XY. 2 vezes o A, vezes o B. 2 vezes o A, vezes o B. Foi? Bom, e para fechar, você tem aqui 2BC. Então, vai ficar 2 que multiplica o B, que é 2Y, que multiplica o C, que é 1. Então, vai ficar 2 vezes 2, vai dar 4Y. Ok? Vamos organizar agora, pessoal. X² mais 4Y² mais... Aqui você tem o 1. Depois, você tem o 2X. Depois, você tem o 4XY. E você fecha com o 4Y. Foi? Então, está aí. Solucionado o desenvolvimento do quadrado da soma de três termos. Ok? Vou trazer agora uma atividade, uma aplicação dessa teoria. Olá, alunos! Chegamos agora em nossa questão de número 2. Vamos lá. Considere A, B e C números naturais positivos. Essa informação é importante. Se A² mais B² mais C² mais 2AB mais 2AC mais 2BC é igual a 3.600, Então, quantos divisores tem o número A mais B mais C? Bom, para resolver essa questão, a gente precisa lembrar como que é o desenvolvimento de A mais B mais C². Então, olha lá, A mais B mais C² vai dar justamente o que foi exposto lá no enunciado. A² mais B² mais C² mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Só que o problema falou que isso tudo aqui é igual a 3.600. Então, A mais B mais C² é igual a 3.600. Como? Olha a informação que eu disse que era importante. Como A mais B mais C, né? Como A, B e C são números naturais positivos, A soma de números positivos sempre vai dar um número positivo. Portanto, você tem um número positivo ao quadrado que está dando 3.600. Então, o que você pode fazer? Para descobrir esse resultado, você extrai a raiz quadrada de 3.600. Certo? Bom, como você sabe que esses números são positivos, o resultado dessa raiz também vai ser um número positivo. Então, A mais B mais C vai ser igual a 60. Foi? Então, está aí. Agora que vai começar o problema. Ainda não tinha começado. Olha lá. Quais são os divisores desse resultado? Então, ele quer os divisores de 60. Bom, todo mundo lembra como calcula os divisores? Vou ensinar uma dica infalível. Olha só. Ele pergunta quantos, né? Então, a dica infalível é o seguinte. Eu vou fatorar o 60. Então, por 2 vai dar 30. Por 2 vai dar 15. Agora, por 3 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. E aí, pessoal? É interessante você perceber o seguinte. que você pode representar o 60 de qual forma? 2 elevado a 2 vezes 3. No caso, como apareceu uma vez só, está elevado a 1. Vezes 5. Como apareceu uma vez só, está elevado a 1. Tudo bem? E aí? Para calcular o número de divisores, o que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esses expoentes, vai somar uma unidade e vai multiplicar o resultado. Então, está lá. Número de divisores vai ser igual a esse 2 aqui mais 1. Multiplicado. Esse outro 1 aqui mais 1. Esse outro 1 aqui mais 1. E aí você tem quantos divisores o número 60 possui. Então, ó, número de divisores, 2 mais 1, 3, vezes 1 mais 1, 2, vezes 1 mais 1, 2. Então, o número de divisores é igual a 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Então, está aí, ó. O número 60 possui 12 divisores. Resposta, 12 divisores. Tudo bem? Pessoal, então está aí. Ficamos por aqui. Espero que essa revisão tenha sido útil para você. Não se esqueçam de aprofundar os estudos em nosso módulo 62. Está legal? Aguardo vocês em nossa próxima aula de revisão. Tchau.